Quem nunca tentou resolver as questões antigas da ESA, da SpaceX, para fazer o concurso desse ano, está perdendo tempo. Por quê? Porque é muito importante a gente entender como é que essa banca cobra as suas provas. E com essa ideia, eu achei muito importante a gente pegar questões mais antigas desses concursos da SpaceX, da ESA principalmente, onde a gente consegue tanto trabalhar matemática básica para aqueles que estão iniciando e também a gente consegue trabalhar mais, treinar mais com as questões mais modernas para aqueles que estão aí iniciando melhor. Já estão um pouco mais calejados nessas provas, para quem já estudou e está bem preparado. Então, eu vou ficar alternando, pegar questões da ESA, de concursos antigos e as mais modernas e também da SpaceX, para nessa variação, pessoal, para vocês entenderem como são cobrados esses concursos, como é que eles cobram a parte de matemática de você. Tranquilo? Então, fica aí, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e a gente vai dar continuidade a esse projeto que está muito bacana. Fica aí. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, a gente vai resolver todas as questões da prova da SpaceX de 1997, né? É muito bacana a gente fazer esse balanço, pegar questões antigas e questões novas também, beleza? Então, vamos lá. A primeira questão, a prova eu vou disponibilizar para você no link aqui na descrição do vídeo, para você ter acesso essa prova, tranquilo? E essa questão diz o seguinte, ó. Primeira questão que caiu. Seja a função f de x, ó, é uma função definida por várias sentenças. A gente está muito acostumado, né, a pegar a lei da função como uma função trigonométrica, uma função do segundo grau, uma função do primeiro grau, uma função modular, não é isso? Só que esse tipo de função também cai demais, inclusive na ESA, tá? É muito interessante vocês ficarem ligados nisso aí. Então, ali está dizendo o seguinte, f de x é igual a 1 e x é irracional. Ou seja, se o domínio é irracional, a gente substitui f de x por 1. E o domínio, se o valor de x é racional, a gente substitui f de x por menos 1. É isso que a questão ali está dizendo para a gente, pessoal. Então, reescrevendo, deixa eu até escrever aqui para a gente ficar ligado nesse detalhe. Ele está dizendo que f de π menos f de zero menos f de 1,333, é uma dízima periódica, tudo isso dividido por 3 vezes f de raiz de 2 é igual a quanto? É isso que ele está perguntando. Então, é interessante a gente só entender esses carinhas aqui, ó. Quem são os valores do domínio e terão um correspondente como imagem? Quem seria essa imagem? Ele diz ali, ó, bem tranquilamente, se esse carinha aqui, o valor do domínio é irracional, então a gente substitui por 1. Se esse carinha aqui é o número racional, a gente substitui ali por quanto? Menos 1. A gente só precisa lembrar o que é irracional e o que é irracional, pessoal. Irracional é um número que não pode ser expresso através de uma fração, ó, uma fração do tipo a sobre b, ó, a sobre b, onde a e b são números inteiros. Então, por exemplo, o π eu consigo representar por uma fração? A gente sabe que não. Se você descobrir aí, por favor, entre em contato com a Sociedade Brasileira de Matemática e você vai ser bem reconhecido na área da matemática, tá? Eu não consigo representar o π por uma fração. Então, o π, ele não é um número racional. E ele diz que quando isso aqui, ó, quando esse número for irracional, a gente substitui todo esse carinha aqui por quem? Por 1. Então, vai ficar assim, ó, pessoal. Deixa eu só substituir, ó. Esse f de π vai ser igual a 1. Então, menos o 0, eu posso representar através de uma fração? Eu quero descobrir se ele é racional ou irracional. Eu consigo, por exemplo, 0 dividido por 3. Ó, 0 dividido por 3 é 0. É um número, então, racional. Eu consigo dividir, né, ou representar o 0 através de uma fração. Beleza? Então, se ele é um número racional, eu tenho que substituir por menos 1. Então, eu vou colocar aqui menos 1. Menos f de... Isso aqui é uma dízima periódica, pessoal. Pra quem assistiu a minha aula sobre dízima periódica, que eu trouxe muitos detalhes nessa aula, sabe que isso aqui pode, sim, ser representado através de uma fração. Então, essa dízima, né, uma dízima periódica, ela é um número racional. Então, eu vou substituir aqui, ó, por menos 1 também. Tudo isso dividido por quem? 13 vezes... E agora, o raiz de 2 é um número racional ou irracional? Será que você consegue substituir uma fração pra dar exatamente o raiz de 2? Você já sabe, né, tenho certeza, que raiz de 2, raiz de 3, raiz de qualquer número primo, olha aí, fica a dica, né, é um número irracional. Então, ó, vou multiplicar aqui por quem, pessoal? É como é irracional ali, fala que só substitui por 1. Então, eu vou colocar 1 aqui também. Tranquilo? Então, resolvendo o nosso problema, 1 mais 1, porque menos com menos é mais, menos com menos é mais, vai ficar 1 mais 1 mais 1, que é 3. Tudo isso dividido por 3, que vai ser igual a 1. Vamos ver se essa resposta está correta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O gabarito aí seria a letra D. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, uma questãozinha que trabalhou a ideia, né, de função, uma função definida por várias sentenças, e nem sempre uma função é escrita apenas com uma equação de segundo grau, uma equação do primeiro, uma equação modular, uma função modular, né? Nem sempre vai vir com essa carinha, tá? Pode vir uma função com várias sentenças. Em cada sentença, eu poderia ter, por exemplo, uma sentença sendo uma função polinomial de segundo grau, uma função modular, uma função do primeiro grau, ou seja, uma função representada por várias sentenças, englobando todas as funções que a gente já conheceu. A importância de saber ler uma função definida por várias sentenças é muito bacana. Além do mais, eles ainda cobraram aqui um pouco essa ideia de o que é um número racional e o que é um número irracional, tá? Essa, na realidade, foi a maior cobrança dessa questãozinha aqui, que eu achei bacana fazer para vocês por causa disso, para vocês entenderem que todos os assuntos são importantes na matemática, tá bom? Então, espero aí que vocês tenham gostado. A gente, na próxima aula, vai resolver aqui a questão de número 2. Valeu, pessoal, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho